Beleza, fazendo! 1,2, sem pressa 1,2, sem pressa 1,2, sem pressa 1,2, sem pressa 1,2, 1,2 1,2, 1,2 1,2, 1,2 1,2, 1,2 1,2, sem pressa Isso! Está chegando Vamos lá Vamos lá Respira Respira 2 metros só Respira 1,2 1,2 1,2 Vai, vai, vai Passou Passou Magnésio Respira, vai recuperando Vai recuperando Respira Respira Amarra na palma da mão No meio 1,2 1,2 1,2 1,2 Não tem pressa Respira Calma Calma Não balança Está balançando muito Está dando balanço lateral muito Deu 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 Deu